Lari Lari Samara, velho, vamos lá Vamos ter que ganhar essa porra de qualquer jeito Nem que seja na raça Hoje não dá não, velho A seleção brasileira aí, o Tite Que não vem estragar a nossa sexta-feira não, velho Sexta-feira a gente quer sair uma da tarde aí Fazer churrasco, tomar cerveja E vamos lá, vai Brasil Ô rapaziada, parafraseando Mestre Osório Puta que caralho Que o Japão me fez, velho Vencendo de 2 a 0 Me deixa os caras empatar o jogo Depois virar o jogo na última bola do jogo Último lance, como diria Silvio Luiz aí É, não deu para os nossos amigos japoneses aí Nossos amigos nipom Nossa respeitosa aí Caíram, mas caíram de pé A exemplo dos nossos irmãos mexicanos aí Vai Brasil Não estragou a nossa sexta-feira Graças ao bom Deus Quem é de São Paulo está até mais feliz Porque segunda-feira, dia 9, é feriado Nossa senhora Ai meu fígado, ai meu rim, viu Seja o que Deus quiser O Brasil jogou bem Eu acho que continua faltando Paulinho e Gabriel Jesus estrearem na Copa O William estreou hoje no quarto jogo O menino Neymar aí Do Galvão Que é mais mãe de Miss do que não sei o que Porque se encostou no Neymar Ele faz um escândalo Acho que motivado pelas críticas que ele recebeu aí Do pai do Neymar e Companhia Limitada Então chegou no Neymar e ele cria um alvoroço Mas legal O Brasil fez um joguinho bacana Fez um placar interessante Não encontrou grandes dificuldades aí Para esse jogo contra o México Coisa que não vai ser igual A Bélgica A Bélgica venceu aí o Japão de 3x2 de virada E vai vir com fome Vai vir com apetite Querendo mostrar a bola Então a gente precisa ficar esperto Ficar de olho aí É rapaziada, vamos que vamos Amanhã a gente tem mais os últimos A última A última decisão aí Das quartas De quem passa para as quartas Nós temos Suíça E Suécia E Inglaterra e Colômbia Torcer para os nossos Hermanos colombianos aí passarem Vamos ver o que nos conta amanhã Duas coisas que eu esqueci de dizer Mas que vou registrar aqui As coisas ridículas A torcida de Portugal Querendo copiar o grito viking O grito do trovão Da galera da Islândia No jogo de Portugal contra o Uruguai A comemoração do Sérgio Ramos No jogo contra a Rússia Imitando o Cristiano Ronaldo Querer imitar nessa copa Você viu que deu zebra Os dois foram embora aí O pessoal de Portugal foi embora E o pessoal da Espanha também Então, lá Cria o seu próprio grito A sua comemoração Para de querer ficar copiando A dos outros, né? E falar dos goleiros, né? A Subacite aí Pô, pegou três pênaltis, cara Se igualou o Ricardo Com o goleiro português Que também é o único goleiro Que tem aí no histórico Três pênaltis defendidos, né? Num mesmo jogo Numa cobrança de pênaltis Aliás, porque o O Chimai, que é o filho Também pegou três pênaltis Pô, o cara pega três pênaltis E o time consegue ser eliminado É brincadeira É... O que mais a gente tem pra falar? Eu acho que é só isso aí Vamos só dar uma última consultada Nos alfarrábios aí Ah, a despedida do Niesta Que foi triste, né? O cara como o Niesta Se despediu do futebol De uma forma melancólica E... A primeira, quarta substituição Na história das Copas do Mundo Que foi um russo E vamos que vamos Bom... Coisas de Copa, meu querido Já tá meio cansado Já gastamos um pouco a voz Tocando corneta aí E atrapalhando As pessoas que estavam assistindo O jogo do Brasil Com as nossas brincadeiras Os nossos gritos As nossas provocações Então eu fico por aqui E amanhã a gente volta aí Pra ver, arrematar Os últimos classificados aí Pras quartas de final Abraço